Graças a Paz Igreja E eu queria, antes de compartilhar um pouco do meu testemunho para vocês, ensinar uma coisa da língua de sinais. Quem quer aprender? Ok, então. Então é assim, faz isso assim com a mão. Isso, tem que botar esse dedinho aqui do lado, porque senão fica rock and roll, né? E a gente está fazendo aqui. Isso aqui é o sinal de I love you. Tá? Que traduzido é eu amo você. Então, toda vez que você vê alguém com essa blusa do Ministério Incluir, ou algum surdo na nossa igreja, ou algum surdo pela rua, faça esse sinal. Porque você, que é a agência de Jesus aqui na Terra, vai estar demonstrando o amor de Deus para eles. Então, I love you. Faz assim para o Ministério Incluir, que essa igreja ama a gente, eles demais. Amém? Então, vamos lá. Vamos começar a transmissão. Sou eu que comando aqui. Estou um pouco... Eu não sei para... Aí, então. Meu nome é Renata, eu sou aqui mesmo do Rio. E antes de eu ser missionária, porque a gente não nasce no campo missionário, eu trabalhava ativamente na igreja e trabalhava sempre com evangelismo de impacto. E eu achava que tudo que eu estava fazendo era aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu trabalhava... Tudo que tinha para fazer na igreja, eu trabalhava. Eu trabalhava com ministério com surdos, eu trabalhava com evangelismo de impacto, eu trabalhava em liderança na igreja, eu fazia tudo que tinha na minha mão para fazer, eu fazia. E, paralelo a isso, eu tinha uma lista das coisas que eu queria para a minha vida pessoal, para a minha vida secular. E eu tinha escrito ali que eu queria passar em uma faculdade pública, de preferência uma federal, que era a que eu tinha escolhido do meu coração. Eu queria me formar, obviamente, ter minha estabilidade financeira, ter um emprego na minha profissão. Queria comprar meu carro, meu apartamento, casar e ter meus filhos. São planos normais que qualquer pessoa, qualquer jovem que tem um pensamento de ir para a faculdade, faz uns planos parecidos com esses que eu tinha feito. E quando eu consegui ir para a faculdade, consegui ir para a faculdade que eu queria, então eu fiz um tiquezinho ali na minha lista. Eu me formei, eu fiz duas faculdades juntas, eu fiz nutrição e teatro, me formei nas duas. E eu já estava trabalhando nas duas profissões. Então eu fiz tique-tique na minha lista. Já estava passando para o outro item da minha lista. E foi nesse momento que Deus me chamou e Ele falou assim, Renata, até aqui os seus planos estavam batendo com aquilo que eu tinha planejado para você. Só que agora eu quero que você venha para ser missionária. Eu quero que você vá para a África. Eu quero que você venha fazer uma coisa diferente para mim. E nesse momento, quando Deus me chamou para ir para a África para fazer coisas que eram totalmente contrárias àquilo que eu tinha planejado, eu me fingi de surda. E eu comecei a dar opiniões para Deus e sugestões. Acho que todo mundo já fez isso. Eu comecei a falar, olha Deus, aquela pessoa ali, eu acho que ele tem perfil para ir para a África, porque ele é forte, porque ele é resistente, não sei o quê. Eu não, eu sou fraca, fiz nutrição. Gente que fez nutrição é fresco para comer, na África não vai dar certo. E comecei a falar essas coisas com Deus. E eu lembro que na época, na igreja, a gente cantava muito aquela música. Abro mão dos meus sonhos. Dá até vergonha cantar depois da Jennifer, mas tudo bem, né? Mas vocês lembram dessa música, né? Cantar dela é bonito. E essa música, quando eu chegava na igreja, que estava cantando essa música, eu não queria cantar. Então, eu começava a fazer assim. Por quê? Eu não queria mentir. Porque mentir é pecado. E foi aí que o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, Renata, não adianta você fazer esse teatro, porque você já mentiu. Porque você sempre orava dizendo que eu sou o Senhor da sua vida. Mas quando eu te peço algo que te custe, você se nega a mim. E quando eu entendi que o Espírito Santo estava falando isso para mim, eu chorei, chorei muito diante de Deus. Eu falei, Deus, eu não quero ser essa crente dupla face, que todo mundo acha, que eu estou numa super intimidade contigo, quando na verdade eu estou em pecado. Eu estou no pecado da desobediência. Então, hoje, eu tomo a decisão de estar onde o Senhor quer que eu esteja, de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, e de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. E foi aí que eu tomei a decisão mais louca da minha vida de ir para Moçambique no projeto radical da Junta de Missões Mundiais. Eu disse para os irmãos que eu fiz faculdade de nutrição. E quando eu cheguei lá, antes de eu ir para o campo missionário de Moçambique, uma amiga minha da minha turma, ela tinha falado assim para mim, Renata, você que é nutricionista, quando você chegar lá na África, você vai encontrar muitas crianças desnutridas. Então, o que você vai fazer por elas? Aí, eu falei para ela assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou sentar e vou chorar, porque eu não faço ideia do que eu vou fazer em uma situação como essa, porque aqui no Rio eu não treinei para isso em nenhum estágio que eu fiz na faculdade de nutrição. Assim que eu cheguei lá em Moçambique, eu conheci essa criança, a Laurinda. A Laurinda, ela tinha seis anos de idade nessa foto, ela tinha o peso de uma criança de três anos de idade, ela é portadora do vírus HIV, muito desnutrida, já tão comprometida que não aceitava nenhum tipo de alimento. E eu investi todo o meu conhecimento de nutrição nela, mas a Laurinda não resistiu, a Laurinda faleceu. Quando a Laurinda morreu, eu cumpri a minha promessa. Eu deitei na minha cama e chorei, chorei. Diante de Deus, eu comecei a falar, Deus, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor disse que ia trabalhar através da minha profissão, mas o que é para eu fazer, porque eu não faço ideia do que eu vá fazer em uma situação como essa. E foi aí que Deus falou comigo, na palavra dEle, lá em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, que diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova e agora sairá a luz. E Deus começou a colocar no meu coração o projeto Nutriação. Eu desenvolvi ali uma farinha enriquecida, que a gente chama de multimistura, para combater a desnutrição daquelas crianças desnutridas. Nesse momento eu conheci o Santos. O Santos é esse bebê que vocês estão vendo na foto. Vocês estão vendo, ele está bem desnutrido, bem comprometido. Mas nessa foto aí, o Santos já estava bem, porque quando eu o conheci, ele não conseguia ficar sentado. Ele só ficava deitado, porque ele estava muito desnutrido, não tinha forças para sentar. Tão desidratado, que o choro dele já não havia lágrimas. E a gente começou a cuidar do Santos com a nossa multimistura. E ele ficou assim, para a glória de Deus, totalmente recuperado para a glória de Deus. Glória a Deus, pode aplaudir, porque é ele que fez todas essas coisas. E aí, exemplo do Santos, a gente não perdeu mais nenhuma criança, por conta da desnutrição, depois que a gente começou a trabalhar com essa multimistura. Uma outra dificuldade que a gente enfrentava ali em Moçambique, era um caso dos bebês. Eu trabalhava com mulheres soropositivas, e algumas daquelas mulheres, quando elas engravidavam, elas desenvolviam uma doença que a mama delas não saía leite. Então, elas não conseguiam. O pessoal do Ministério de Consulta estava falando assim, Renata, fala devagar, a intérprete não está conseguindo. Mas é que a gente tem hora. Daqui a pouco, o pastor Felipe vai arrancar o microfone da minha mão. Enfim, vou tentar. Essas mulheres desenvolveram doenças, quando elas engravidavam, algumas delas, muitas delas, que a mama delas não saía leite. Então, elas não conseguiam amamentar seus próprios filhos. E os bebês recém-nascidos acabavam morrendo literalmente de fome. Eu fiz essa consulta numa sexta-feira de manhã. Eu pesei o bebê, o bebê pesou um quilo e meio. Abri a ficha da criança, vi que o bebê tinha um mês de vida e tinha nascido com um quilo e oitocentos e cinquenta. Ou seja, com um mês de vida, ele já tinha perdido um peso considerável. Eu vi que eram gêmeos, que eram dois bebês. E aí eu perguntei para a mãe, que é essa senhora que está ali atrás de mim, e perguntei, Mãe, aqui estou dizendo que são gêmeos, que são dois bebês. Onde está a outra criança? E ela me respondeu, A minha mama não está em leite, o meu bebê morreu de fome. E eu vi aquele outro bebê ali indo encontrar com o irmão. Alguém aqui já fez consulta com um nutricionista? Pode levantar a mão, não vou perguntar se você perdeu peso ou ganhou peso, pode baixar. Só para você respaldar isso que eu vou falar. Quando você faz uma consulta com um nutricionista, ele te pesa e faz lá as medidas, mas depois ele pergunta o que você come, certo? O que você come no café da manhã? O que você come no almoço? Por que a gente faz isso? Para adequar a sua dieta, para a gente passar uma alimentação saudável para você, de acordo com a sua realidade. E eu fui fazer a anamnese de nutrição com essa mulher, e ele perguntou, O que você come no mata-bicho? Mata-bicho é o café da manhã na África, tá, gente? Porque quando a gente não come, aí a barriga fica roncando, fica... Aí quando você come, você matou o bicho, entendeu? Então, na África, café da manhã é mata-bicho. Aí eu perguntei, O que você come no mata-bicho? Aí ela falou, Nada, tudo bem, tem gente que não come nada de manhã. O que você come no almoço? Nada. O que você come no jantar? Aí ela me respondeu, Durante o dia, eu vou buscar lenha. Se eu encontro lenha e consigo vender, eu compro jantar. Se não, até o outro dia. Aquela mulher não tinha do que se alimentar. Ela também não tinha nada para dar para a sua criança. Eu saí daquela consulta, daquele trabalho, naquela sexta-feira de manhã, eu atendia cerca de 60 a 80 mulheres numa manhã. E eu voltei para a minha casa com a minha cabeça rodando e orando a Deus, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Eu não aguento mais essa situação com essas crianças, de ver essas crianças morrerem por falta de necessidade básica, Senhor, o que o Senhor tem aqui para essas crianças? E toda sexta-feira à noite, a gente tinha reunião de devocional em equipe. Então, eu compartilhei com a minha equipe, eu falei, vamos orar pelo projeto de nutrição, porque está muito difícil. Eu estou com vontade de escrever um projeto, mandar para a representante da Nestlé, aqui de Moçambique, para ver se eles apoiam a gente com latas de leite ou com alguma coisa, porque do jeito que está, eu não sei como a gente vai conseguir levar. A gente orou naquela sexta-feira à noite. Quando foi na terça-feira de manhã, eu voltei ao hospital, estava cuidando do Santos, lembram dele? O Santos ainda estava no primeiro contato com a multimistura, ainda estava naquela situação que ele não conseguia sentar, só ficava deitado. E eu estou ali tratando do Santos, quando de repente me aparece uma mulher uniformizada de branco, me interrompe no tratamento que eu estava fazendo com o Santos e me pergunto, o que você está fazendo aqui? E eu disse para ela, tentei passar a simpatia do brasileiro, com um sorriso largo, porque eu achei que aquela mulher podia ser, sei lá, a diretora do hospital, uma alta funcionária, que se ela implicasse comigo, ela podia me impedir de continuar fazendo o trabalho que eu tinha começado a fazer ali. E aí eu comi o melhor sorriso e falei, não, eu sou brasileira, sou voluntária, sou nutricionista. E ela não expressou nenhum sorriso para mim, me interrompeu de novo e falou, mas o que você vai fazer com essa criança? Quando ela me interrompeu a segunda vez, eu fiquei tão nervosa, que eu olhei para o Santos e eu comecei a falar. Aí eu comecei a falar da multimistura, por que eu tinha feito a multimistura, por que eu estava administrando a multimistura para o Santos. E ela, como ela não falava nada, eu continuei falando, aí eu comecei a falar do projeto do posto de saúde, comecei a falar dos bebês que não tinham leite, e comecei a explicar para aquela mulher todo o nosso projeto, quando, de repente, ela tirou um cartão do bolso e falou, meu nome é Sara, eu sou representante da Nestlé aqui de Moçambique, e a gente tem interesse em apoiar o seu projeto. Glória a Deus! Glória a Deus! Só da primeira vez, a Nestlé doou para a gente 700 latas de leite, 700 latas de leite. Todos os meses, ela doava centenas de latas de leite. E aquele bebê que vocês viram na palma da minha mão, é esse bebê gorduchinho aí que conseguiu alcançar o peso ideal. E a exemplo dele, dessa bebê, né? Nenhuma criança a mais a gente perdeu por fome, por falta de leite ali. Mas para a gente ter certeza que isso é verdade, que a glória de Deus, lá em Isaías, no capítulo 42, versículo 8, diz assim, Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outra é e não darei. Tudo o que aconteceu ali é a glória de Deus. O privilégio foi meu de ter participado daquilo que Deus estava fazendo. Mas se não fosse a presença de Deus ali naquele lugar, nada disso teria acontecido. Para vocês terem uma ideia, a Nestlé começou a aduar latas de leite. Depois ela viu a seriedade do nosso projeto e começou a injetar dinheiro para a gente fazer a multimistura em larga escala. Então a gente começou a atender mais crianças ali naquela comunidade. E o projeto foi crescendo. E depois a Nestlé começou a adiantar mais dinheiro para a gente comprar os medicamentos dos atendimentos que eram feitos ali no posto de saúde. Depois, para dizer que o projeto é de Deus, eu saí de Moçambique em dezembro de 2007. E hoje, em 2019, nem o ciclone Indai derrubou o nosso projeto. Ele continua lá em Moçambique. E com a mesma receita de multimistura. Mas a promessa de Deus é que Ele ia fazer coisa nova. E Deus começou a fazer uma coisa nova lá em Gênesis. Está falando em Isaías que vai fazer uma coisa nova. Em Apocalipse 21, Ele termina dizendo que Ele vai fazer uma coisa nova. Então Ele não para de fazer coisas novas. E eu também não paro de querer participar daquilo que Ele está fazendo. O projeto continuou lá em Moçambique. Mas Ele não continuou naquela salinha. Naquela salinha do posto de saúde. Tiveram que construir um prédio. Só para funcionar o projeto de nutrição. Amém? Para a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aplaude, porque Ele é magnífico, excelente, maravilhoso. Depois que eu tive essa experiência em Moçambique. Esses dois anos em Moçambique. Deus me levou para São Tomé e Príncipe. Agora já como missionária de carreira. Não sei quando eu vou querer parar. Mas missionária é aquele negócio. Não importa a geografia. O essencial é o Espírito Santo. É a essência dEle. Amém? Onde Ele te plantar, é lá que você vai frutificar. E eu cheguei lá em São Tomé. Essa coisa que as pessoas falam. A Renata trabalha com seriada. Vou só explicar um pouquinho como começou. Eu cheguei lá em São Tomé achando que eu ia trabalhar com a nutrição. E trabalhei com a nutrição. Trabalhei plantando igreja. Mas eu percebi lá uma coisa diferente no povo africano. Que eles são viciados em novela. Até mais viciados em novela do que nós brasileiros. Porque aqui no Brasil, a gente assiste novela de segunda a sexta. Algumas tem no sábado. Mas eles lá em São Tomé, não. Eles assistiam novela de domingo a domingo. E era uma coisa. Se você quisesse conversar com alguém, você tinha que ver novela. Porque os assuntos que as pessoas falavam, sobre o que elas conversavam, era sobre o que tinha acontecido na novela na noite passada. E o que será que vai acontecer hoje. No capítulo de hoje. Agora eu pergunto para vocês. Novela de onde que eles assistiam? É, do Brasil. De que emissora? Não precisa falar porque está gravando. Mas é essa aí que você falou. Porque lá em 2009 não tinha concorrência para essa emissora. Se são essas novelas que eles assistem lá, o que vocês acham que eles comentam? A mesma coisa que a gente comenta aqui, não é? Aquela pessoa que na verdade não é aquela pessoa, é o espírito da outra pessoa que morreu, não sei o que. Não é isso? A doutrinação religiosa que vai acontecendo nas novelas. É a mesma doutrinação que eles vão fazendo nos outros países. E foi aí que eu comecei a pensar. Se a gente conseguisse fazer aqui um programa de televisão, tipo uma alhação, que tratasse os principais problemas sociais com princípios bíblicos, isso ia bombar aqui. E aí as pessoas começaram a dizer, Renata, o que você comeu, né? Você não está bem. Deixa eu te falar, amiga, você fez nutrição, você não fez cinema, você não fez rádio e TV, você não tem experiência em televisão. Não tem possibilidade de você fazer isso aqui. Quem já ouviu uma palavra incentivadora como essa? Não tem possibilidade de você conseguir fazer ali, tamo junto, você que levantou a mão. E aí, como eu fui recebendo nem uma, nem duas, mas várias palavras de incentivo como essa, eu fui na fonte. Fui em Deus e perguntei, Senhor, as pessoas estão dizendo que eu sou doida, não estou discutindo essa parte, eu sei que eu não sou muito normal, mas essa coisa da novela, eu queria saber se foi da minha cabeça ou foi o Senhor que plantou isso no meu coração. E aí, Deus falou, não, fui eu que plantei essa ideia no seu coração. Falei, então, vamos junto. Isso foi em dezembro de 2009. Quando foi em março de 2010, a gente já estava com o primeiro episódio, o piloto do nosso seriado já pronto, escrito, rodado, pronto para passar na televisão. Aí, cheguei na televisão, eles viram o nosso material, era um capítulo que falava do HIV Sida. Tinha um sequestro, porque tem que ter ação, se não tiver ação, ninguém quer assistir o seu programa. Comunicava o plano de salvação. E aí, eles gostaram muito, ficaram muito empolgados, falaram que iam passar, a gente agendou com todo mundo, divulgou na ilha inteira, e não passaram no dia que tinham marcado. Eu peguei um mico nacional, é, porque missionário tem que dar cara a tapa. E aí, quando eu voltei na televisão para saber por que não tinham passado o nosso programa, eles começaram a cobrar muito dinheiro, porque eles viram que tinha um viés evangelístico no programa. E eu comecei a bater em todas as portas, alguém que pudesse patrocinar, alguém que pudesse me dar uma luz, um network. Porque eu passei 2010 inteiro com o calo na mão e no joelho de tanto orar, 2011 inteiro buscando, até que no final de 2011, a gente viu uma luz no fim do túnel, e a gente conseguiu estrear na televisão com o nosso seriado, Revira a Volta. Quem tiver curiosidade, é só botar no Google, Revira a Volta, São Tomé e Príncipe, e você vai conseguir assistir alguns capítulos desse seriado. A gente começou passando terças e sábados, eu vou resumir bem resumidinho, porque eu quero chegar em Guiné-Bissau. A gente começou passando terças e sábados, e só a tarde, passava terça-feira 15 horas e sábado 1 hora da tarde. E eu comecei a orar, a insistir com Deus, a orar e falar, Deus, eu quero um horário melhor, porque o horário que as pessoas assistem novela é a noite. O horário da tarde, as pessoas ainda estão trabalhando, o sol está quente, as pessoas ainda estão descansando, eu quero o horário da noite, eu quero o horário melhor. E eu vou falar para os irmãos, super indico orar. Se você tem uma coisa que você quer muito, se você tem uma causa que você quer que seja julgada, insiste com Deus em oração. Porque o sim e o não de Deus é sempre o melhor para a gente. E eu fiquei insistindo com Deus, insistindo, 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 até que um dia o meu celular tocou, era o diretor da televisão. Aí eu olhei assim, eu falei, é engano, porque eu não sei, o Silvio Santos nunca me ligou, o Boninho nunca me ligou, então não tinha essa intimidade com o diretor de televisão me ligando. Aí eu falei, vou atender por educação. Quando eu atendi, ele falou, alô Renata, eu falei, ai meu Deus, não é engano, o que esse homem quer? Aí ele falou, Renata, eu estou te ligando para te dar os parabéns, porque o seu programa é o programa de maior audiência que a gente tem na televisão. Glória a Deus! Glória a Deus! E aí, ele falou, Renata, mas eu estou te ligando que é para saber se a gente pode passar o seu programa mais um dia na nossa grade da TV. E eles começaram a passar o nosso programa aos domingos à noite. Tiraram as outras novelas dessa emissora aí que você pensou, para passar só o nosso programa. E o pessoal de São Tomé começou a dizer, essa que é a nossa novela, que é a novela de São Tomé e Príncipe, que é a novela da Igreja Batista. Para a glória de Deus. Mas a gente não está aqui para dizer, olha só como é que a gente foi famoso lá naquele país, não. A gente está aqui para dizer duas coisas. Que quando você lê aquele versículo, pede-me e te darei as nações por herança, a palavra de Deus não mente. Se você pede, ele te dá. E o nome de Jesus chegou em lugares que os meus pés nunca conseguiriam chegar, se não fosse através da televisão. E pessoas se converteram através desse programa. Eles se converteram porque eles estavam sentados em suas casas, assistindo a um programa de televisão. Isso é só Deus quem faz. E aí, eu fui para Guiné-Bissau e chegando lá em Guiné-Bissau, eu pensei, nossa, Deus, eu vou fazer a mesma coisa que Deus me mandou fazer em São Tomé e Príncipe. Eu vou trabalhar com esse seriado porque eu sinto que Deus está me chamando para fazer com o seriado. E realmente Deus estava me chamando para fazer o seriado. Eu só não sabia que Ele iria fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, nesse seriado lá de Guiné-Bissau. Assim que eu cheguei em Guiné-Bissau, eu conheci alguns surdos lá. Esse tempo todo que eu estava trabalhando na África, eu não tinha conseguido desenvolver um ministério com surdos, mas Deus me deu esse presente lá em Guiné-Bissau para os irmãos terem ideia. Esse menino, eu não sei para onde que eu aponto esse negócio vermelho. Eu não aponto para onde nenhum. Esse menino aqui de blusa preta, ele é um muçulmano convertido, um surdo muçulmano convertido para a glória de Deus. E em três anos de ministério lá, a gente conseguiu batizar 14 surdos para a glória de Deus. Deus é bom, né? Deus é lindo. Pode aplaudir o Senhor, não tem vergonha não. Que a gente está aqui é para louvar o nome dele mesmo. Mas eu cheguei lá que era para fazer o seriado, Caminho de Volta. Lá em São Tomé, a gente, por mais que a gente tenha sido o maior sucesso naquele país, a gente pagava caro pelo horário da televisão e pagava em euros. E a gente só tinha até 20 minutos no ar. Alô? Estou tensa aqui, gente, com o cronômetro. Enfim, antes de eu ir para Guiné-Bissau, eu não tinha nada. Eu só tinha certeza que Deus queria que eu fosse para lá para fazer o seriado. E eu lembro que quando eu estava assim, Deus falando, Renata, eu quero que você faça o seriado. E eu falei, tá bom, eu vou, mas eu não tenho nenhuma câmera, eu não tenho nenhum computador e eu também não tenho nenhum dinheiro, o Senhor sabe que eu sou missionária. E aí Deus falou, não, mas eu quero que você vá fazer o seriado. E eu fui rodando nas igrejas, dando testemunho, e eu vi que não tinha nenhuma movimentação de equipamento, de nada. Só tinha necessidade mesmo da gente ter as coisas, mas, na verdade, a gente não tinha nada. E eu lembro que isso foi em 2013, e eu estou com muita alegria de estar aqui para falar isso. Em 2013, eu fui dar o testemunho, era a última igreja que eu ia dar antes de ir para Guiné-Bissau, era o último testemunho que eu ia dar. E eu cheguei lá e falei tudo o que Deus tinha feito em Moçambique, e eu falei tudo o que Deus tinha feito em São Tomé e Príncipe, e compartilhei com aquela igreja, com essa igreja, aquilo que Deus queria que eu fizesse em Guiné-Bissau, que era esse seriado, Caminho de Volta. E eu lembro que quando eu falei e compartilhei, eu só compartilhei o testemunho e passei a palavra para o pastor Josué, e o pastor Josué em prantos tocou muito no meu coração, e ele falou, olha, esse seriado, esse projeto já está no meu coração. Se estiver no coração da igreja, a gente vai pagar os equipamentos, tudo que essa menina precisa para ela fazer esse seriado lá em Guiné-Bissau. E a igreja unânime disse sim. E agora a gente vai ver o que a igreja Batista Atitude fez lá em Guiné-Bissau. Vocês estão curiosos para saber? Então vamos lá. A gente começou a fazer esse seriado, Caminho de Volta, e para os irmãos terem uma ideia, a gente pega sempre assim, uns personagens que marcam a sociedade. Porque quando você liga a televisão, eu queria, quando eles ligassem a televisão lá em Guiné-Bissau, eles tivessem uma identificação, tipo assim, olha, meu vizinho faz isso, olha, aqui a minha mãe, não tem quando você vê, tem um filme da mãe, a gente vê a nossa mãe todinha ali naquele filme, né? Então eu queria que eles tivessem essa identificação. Por isso eu peguei pessoas que mais marcassem ele. Aqui vocês estão vendo no meio, sou eu, porque eu escrevi as histórias, eu editava, eu filmava, roteirizava, também era uma das atrizes do programa, fazia tudo. A gente está orando por uma equipe, Deus ainda vai enviar, eu creio. Aqui do meu lado está a diretora Beni, que ela só conseguiu ser a diretora, que era uma clínica, o nosso set principal, porque ela só conseguiu ser a diretora dessa clínica porque ela tinha intimidade com os espíritos, com a feitiçaria. E todos os funcionários da clínica faziam tudo o que a diretora Beni mandava, mesmo coisas ilícitas, porque eles tinham medo que ela trabalhasse contra eles na feitiçaria. Isso é uma coisa que realmente acontece. A maioria dos empresários de Guiné-Bissau, eles têm intimidade, eles só conseguiram esses cargos por conta das feitiçarias. Aqui do meu outro lado está o doutor Domingos. Quem é esse? É aquele abusador. Em África é muito comum que tem aquele homem que tem um status ou tem um dinheiro, e ele vai alicionando as meninas, crianças e adolescentes, na porta das escolas. E o índice de prostituição infantil lá é muito alto. E para ter o abusador tem que ter quem vai ser abusado. Ali atrás dele tem a segunda. Segunda é um nome comum lá, tá, gente? Tem segunda, quinta, sábado. Mas a gente escolheu colocar o nome de segunda nessa personagem que é para dizer que é uma menina que estava sempre em segundo plano. Ela é filha de um casamento precoce e forçado. O que é isso? Tem muitas meninas de 6 até 16 anos que são vendidas em casamento para homens muito mais velhos. Homens de 50, 60 anos. E a maioria dessas meninas são literalmente violentadas durante todo o processo de casamento. Tem meninas que chegam a morrer na sua primeira noite por conta da violência com que são tratadas pelos seus maridos. Isso é uma realidade ali na África. Você pode pensar, nossa, Renata, você exagerou nisso. Não, isso é a realidade deles. É a realidade deles lá. Então, a segunda, ela começou a se prostituir ainda criança porque filha de um casamento precoce e forçado o pai dela morreu quando ela ainda era criança mas todo o trauma que a mãe tinha do marido ela desconta na segunda. Então, ela rejeita a segunda. Para ela conseguir alguma coisa ela começa a se prostituir muito cedo, ainda menina. E aí, no início do nosso programa ela está se prostituindo com o doutor Domingos. Mas essa menina, no desenrolar das tramas ela aceita Jesus. E quando ela aceita Jesus, Deus vai mudando a vida dela todinha. Tudo de errado que ela fazia, Deus vai transformando porque o nosso Deus transforma de verdade. E aí, no último capítulo, vou dar um spoiler aqui no último capítulo, ela é pedida em casamento por um homem cristão com uma aliança que é uma realidade que muitas das meninas não veem, não enxergam. E aí, o que a gente começou a ver? Meninas que pararam de se prostituir em Guiné-Bissau porque disseram o mesmo Deus que transformou a vida da segunda tem poder para transformar a minha vida também. Para a glória de Deus. A gente trabalhou com a batalha espiritual desde o primeiro até o último capítulo porque eles têm muito medo dos espíritos eles são consagrados aos espíritos se alguém fala que tem possibilidade de fazer um feitiço contra eles eles já ficam duros eles já quase não respiram já começam a passar mal e a gente começou a trabalhar na nossa série que não existe poder maior do que o poder que existe no nome de Jesus. E como eu disse para os irmãos eles estavam discutindo durante toda a semana o que será que vai acontecer no próximo capítulo porque eu sempre terminava com suspense e o suspense geralmente era uma coisa de feitiçaria uma coisa que era muito conhecida por eles e aí eu lembro que teve uma vez que os próprios feiticeiros começaram a ter testemunho do poder que existe no nome de Jesus. E numa das discussões que eles estavam falando nossa agora essa menina vai morrer porque contra esse feitiço não tem jeito porque esse feitiço é muito forte que não sei o que e uma das grandes feiticeiras de Guiné-Bissau disse assim mas essa menina ela tem que parar de fazer feitiço contra essa menina que tem Jesus porque quando a pessoa tem Jesus e ora não adianta que o feitiço não pega. Glória a Deus. A gente trabalhou ali firme com a realidade deles com a violência doméstica mulheres que chegam no hospital em situação de morte ou quase morte porque eles acreditam que é direito do marido bater na sua mulher tem mulher que chega a dizer se meu marido não me bate é porque ele não me ama e a gente começou a mostrar para elas que não era para ser assim que Jesus tinha um outro caminho a gente trabalhou com o assassinato de crianças deficientes quando nasce uma criança deficiente eles acreditam que não é uma pessoa que é um demônio e precisa ser sacrificado porque se não matar aquilo ele vai virar uma cobra e vai engolir o pai vai engolir a mãe e depois vai matar toda a aldeia então se os pais não entregam a criança não fazem um sacrifício a própria aldeia arranca a criança da mãe e faz esse sacrifício eles fazem essa oferenda e colocam a criança perto de um braço de mar e eles acreditam que quando a maré encher a água vai tocar no pé da criança ela vai sentar comer aquela oferenda e depois vai voltar para o mar e vai perdoar aquela aldeia e vai voltar para o mar que é o habitat natural dela mas na realidade o que acontece? as crianças morrem afogadas quando a aldeia é distante de um braço de mar eles cavam uma cova atacam fogo jogam a criança coloca a criança dentro de um formigueiro bota a criança no meio do mato para morrer de fome e a gente começou a falar no nosso programa que criança deficiente não é demônio a gente começou a dizer que criança deficiente é pessoa e tem direito de viver tanto quanto eu tenho direito de viver quanto quem estivesse assistindo tinha direito de viver e a gente começou a ver as escamas dos olhos das pessoas caírem literalmente porque quando você olha isso você pensa que só aquela pessoa lá da aldeia que acredita nisso gente que está na cidade gente que vê saculdade eles não acreditam e eu vi gente que tinha estudado na Europa chegar para mim e dizer Renata a minha vida inteira eu acreditei que essas pessoas eram demônios eu não sabia que elas eram pessoas e eu comecei a ver as pessoas vindo para mim e dizer olha na minha igreja morreu uma criança assim eles entregaram no mar mas a gente achou que era normal porque a gente não sabia que ela era uma pessoa até que um dia eu fui numa outra cidade veio uma mulher e me chamou Alexia porque o nome da minha personagem era Alexia então todo mundo me chamava de Alexia então ela falou Alexia eu queria te agradecer eu tinha uma coisa muito importante para te dizer e eu falei Oi, tudo bem? e fui dar atenção para aquela mulher e ela falou olha só eu queria te dizer que eu tenho um filho que tem defeito é assim que eles falam e eu já tinha tudo preparado para fazer a cerimônia do meu filho mas naquela semana eu sentei para assistir o seu programa e eu entendi que meu filho não é um espírito mau eu entendi que meu filho é uma pessoa e eu não sacrifiquei o meu filho meu tempo já acabou eu queria pedir quem me dá cinco minutos? ó 20, 10, 15 vigília estou imitando aqui um grande pregador é isso só para os irmãos verem porque depois que a gente começou a denunciar lá as pessoas começaram a denunciar online isso aqui é print do meu Facebook começaram a denunciar online como essas coisas aconteciam lá e a gente começou a falar também da mutilação feminina eles pegam as meninas meninas de 3 até 16 anos e numa cerimônia que eles juntam todas essas crianças numa casinha no meio da aldeia com a mesma faca ou gilete eles vão cortando o clitório de todas elas e uma cerimônia que eles chamam de fanado e a maioria da população que faz isso são os muçulmanos mas não só os muçulmanos que fazem isso mas eles acreditam que é uma lei do Alcorão que precisa ser feito para purificar o corpo da mulher e a gente começou a dizer que a mutilação feminina não estava no Alcorão quando eu conto esse testemunho eu realmente acho que eu bati com a cabeça porque eu estava num país com vários muçulmanos falando contra o que os muçulmanos acreditavam em rede nacional ai eu esqueci de dizer que a gente já estreou no horário nobre de sábado à noite lá em Guiné-Bissau porque Deus faz assim e já deram 40 minutos para a gente lá e a gente estava lá duas vezes na semana 40 minutos falando destronando satanás naquela terra e ai quando a gente começou a falar da mutilação feminina a gente começou a causar um burburinho um reboliço naquele país e ai começaram as pessoas começaram a comentar então não é lei então não é verdade então não é e ai as grandes autoridades do país mandaram tirar o nosso programa do ar e eu falei glória a Deus porque se eu não estivesse incomodando satanás ele não ia se incomodar com a gente a gente fez um jejum de 40 dias para a gente voltar com o nosso programa na televisão e a gente conseguiu voltar mas enquanto isso os próprios guineenses começaram a dar testemunho do que a gente estava fazendo ali naquele lugar se vocês quiserem e tiverem interesse é só ir lá no meu canal do Youtube Renata Santolib vocês vão ver alguns trailers desse trabalho e tem um comentário ali de um muçulmano que ele fala a circuncisão feminina é obrigatória no Islã é um procedimento muito simples que envolve a retirada do clitóris isso previne infecção urinária e a transmissão do HIV-Sida para vocês verem como eles estão ali enganados nessa escravidão e aí a gente começou a ver testemunhas a gente conseguiu voltar com o nosso programa na televisão e a gente começou a ver a transformação que aquelas pessoas ali estavam passando isso aqui também é um print do meu message no Facebook esse menino começa a dizer as pessoas tem que saber como esse programa me ajudou e eu perguntei pra ele te ajudou em que? e ele falou a confiar em Deus e eu disse me fala como foi e ele disse mesmo se alguém tiver a pensar mal de mim se eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso Satanás não vai conseguir o que ele está dizendo? mesmo se alguém tiver fazendo feitiço contra mim se eu já tenho Jesus no meu coração eu não preciso ter medo porque não existe nenhum poder maior do que o nome de Jesus e esse aqui pra terminar é o testemunho que mais me marcou é de uma muçulmana eu disse pros irmãos que eu trabalhava muito porque eu era toda minha equipe de produção eu que editava fazia as coisas então eu não tinha tempo pra interagir muito com as pessoas e essa menina ela começou a mandar uma mensagem pra mim no meu message desde de manhã quando foi no final da tarde eu vi que tinha várias mensagens dela e aí eu fui tentar responder e aí ela falou eu estou precisando de um conselho e eu perguntei pra ela de que igreja você é? ela disse não, eu sou muçulmana quando ela disse que era muçulmana eu concentrei toda a minha atenção ali pra aquela mulher e comecei a conversar com ela e ela começou a dizer sabe nesses últimos tempos eu sinto uma pessoa possuída eu sinto uma coisa me possuindo por dentro ele tem poderes em mim ele me obriga a fazer coisas malignas até em assassinar alguém rancor raiva de alguém me ajuda me ajuda eu não consigo me controlar e eu comecei a conversar com aquela mulher e ela dizia que tinha sangue de pessoas nas mãos e ela dizia que os espíritos malignos tomavam conta dela e ela não já tinha tentado de tudo e ela não conseguia se libertar daquilo e eu comecei a compartilhar com ela coisas simples do evangelho de João capítulo 1 poder de ser feito filho de Deus de Romanos de confessar com a sua boca de crer no coração e ali digitei pra ela como ela faria a oração de entrega e enquanto eu conversava com aquela mulher eu comecei a sentir o meu corpo sendo surrado como se eu estivesse apanhando na minha cama porque eu estava em batalha espiritual pela vida daquela mulher e eu simplesmente apaguei ali na minha cama exausta mas quando eu acordei de manhã eu acordei com essa mensagem no meu celular Renata eu vim me agradecendo eu já não sinto possuída se alguma coisa me atormenta eu digo saia em nome de Jesus obrigada por tudo e eu serei eternamente grata uma muçulmana isso foi o que a gente fez junto lá em Guiné-Bissau isso que a gente vai continuar fazendo lá em Guiné-Bissau agora a gente vai eu estou voltando agora para Guiné-Bissau no dia 21 dia 21 agora e a gente vai fazer o lançamento dessa série em DVD e em pendrive a gente não tem nenhum pendrive mas a gente vive pela fé então a gente vai fazer em pendrive também porque o nosso objetivo é que o nome de Jesus chegue em outros lugares que ainda não foram alcançados e eu acredito que através dessa série em mídia a gente vai conseguir chegar em aldeias mais distantes a gente vai conseguir que o nome de Jesus seja revelado às pessoas que nunca ouviram falar do nome dele do amor dele para terminar eu só queria dizer repetindo as palavras lá de Salomão ele disse lancei-me a grandes projetos construí casas e plantei vinhas para mim e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito e ele descobriu que ele tinha corrido atrás do vento e eu hoje posso dizer que eu tinha os meus planos e Deus me pediu e me custou mas eu entreguei mas hoje eu posso dizer que eu não corri atrás do vento que a minha vida já valeu a pena e que tudo isso que eu vivi com Deus é só o começo do que ele quer fazer porque o nosso Deus é um Deus grande ele é um Deus extraordinário ele é um Deus que te chama ele fala olha eu não preciso porque eu fiz o mundo todo sozinho mas o que eu vou continuar fazendo eu quero fazer através de você e quando eu descobri que esse convite era tão maravilhoso eu falei Deus olha aqui olha eu estou aqui eu estou aqui seja para o Rio de Janeiro seja para onde se eu quiser seja para Moçambique que seja para Agnevisal eu só quero fazer parte disso dessa transformação maravilhosa que o Senhor está fazendo ao redor do mundo e o mesmo convite que Deus fez para mim Ele faz a você porque Ele faz esse convite para todos os servos dEle é para todos os servos dEle e Ele diz se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue dia a dia tome a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la há e quem perder a vida por minha causa esse a salvará se você quer salvar a sua vida se você quer que a sua vida valha a pena se você quer dizer assim olha olha o que minha vida frutificou olha aqui está vendo isso isso foi a minha vida que frutificou eu fui semente para que essa vida estivesse lá na eternidade é esse o convite que Deus está te fazendo Ele quer que a sua vida valha a pena Ele não quer que você fique só nos seus planos de ganhar dinheiro engordar a sua conta bancária porque quando chegar no final da sua vida você vem dizer olha só eu estou aqui sozinho porque eu corri atrás do vento mas Ele quer que você tenha contentamento no que você está fazendo Ele quer que você sinta a presença dEle no que você está fazendo e é por isso que Ele te convida e a promessa dEle é que nada vai te faltar a promessa dEle é o contrário o pastor Filipe estava dizendo quanto mais você dá mais você recebe nossa mas isso não tem lógica porque Deus não é natural nosso Deus é um Deus espiritual então se você entrega tudo para Ele Ele não vai reter nada do céu Ele vai escancarar as janelas do céu e vai cair tudo em cima da tua cabeça vai cair tudo na sua casa vai cair tudo nas suas finanças porque Ele retribui é medida recalcada sacudida e transbordante que Ele tem para você Ele não quer que você viva na mediocridade ninguém que é pai aqui quer que um filho seja mediano Deus não quer que você viva uma vida mediana medíocre Ele está te convidando ao extraordinário e o extraordinário é com Ele obedecendo a Ele não os planos que você fez mas os planos que Ele já tem para você e eu só quero terminar dizendo que vale a pena você pegar seus planos e jogar no lixo para viver aquilo que Deus já tem preparado para você porque nada que eu tivesse sonhado poderia me dar maior contentamento do que aquilo que Deus tinha planejado para mim que Deus possa abençoar a sua vida sobremaneira e que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando eu queria pedir à igreja que fechasse os seus olhos feche os seus olhos vamos fazer uma oração para terminar feche os seus olhos agora em nome de Jesus eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você essa noite vamos só para terminar essa palavra aqui eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você e quando a gente fala com alguém a gente quer ouvir uma resposta dessa pessoa então fala com Deus agora de tudo que você ouviu de todas as coisas que a gente lê na Bíblia a gente fala nossa aquilo era da época da Bíblia mas hoje eu vejo que é verdade que Jesus é real e Ele é real através dos filhos dEle fala para Ele Senhor eu sou teu filho e eu quero também que o Senhor possa agir através de mim se tem alguma coisa que faz impedimento entre a minha vida e aquilo que o Senhor quer fazer que o Senhor possa queimar agora Deus queima agora Senhor no meu coração Deus não importa a idade que eu tenha não importa Senhor a sabedoria o conhecimento se eu fiz faculdade ou não eu estou te dizendo eis-me aqui com tudo que eu sou eis-me aqui Senhor porque eu só sou seu filho e eu tenho certeza que o Senhor vai completar a boa obra para a qual o Senhor está me chamando hoje a obra de ajudar as pessoas que perderam tudo aqui no Rio a obra de ajudar as pessoas que perderam tudo em Moçambique a obra de ajudar o meu irmão da igreja que teve a casa inundada a obra de ajudar na outra cidade do sertão eis-me aqui Senhor para o que o Senhor quiser eis-me aqui para de verdade agora destravar a minha boca para eu falar com aquela pessoa do meu trabalho que o Espírito Santo já tem me incomodado há tanto tempo e eu tenho vergonha de dizer quem eu sou em Cristo eis-me aqui para falar para o meu vizinho quem eu sou eis-me aqui para abrir a minha célula eis-me aqui Senhor para ser tudo aquilo que o Senhor planejou para mim porque eu sei que por mais que eu ache que eu não sou capaz que eu sei que por mais que as pessoas estejam rindo de mim e falam que eu não vou conseguir que eu não tenho possibilidade eu sei que o Senhor me escolheu para fazer e eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja e eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja e eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça e eu quero ser e eu quero ser